Zumbis, dinossauros e criaturas maléguas presentes no interior do seu subconsciente. Estes são alguns elementos que estão sempre presentes em joguinhos de terror. E aí, qual foi o primeiro jogo de survival horror que você jogou? Eu sou o Rafael Smoke e você está assistindo ao vlog do Smoke. E antes de começar o tema do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês para que curta as nossas redes sociais. Aqui embaixo no link do nosso vídeo estão o link do meu Twitter, do meu Facebook e do nosso grupo no Facebook para que você possa acompanhar a gente e saber sempre que vai sair vídeo novo. Afinal de contas, o YouTube dá uma falhada às vezes e não mostra para todo mundo quando sair vídeo novo. Então, acompanhando o Gordinho nas redes sociais, você sempre vai saber quando sai vídeo novo. Sem contar o nosso grupo no Facebook, que além do vídeo novo, você bate papo, conhece gente nova. É muito legal, entra lá. Durante a história dos games, a gente teve muitos jogos que abordaram a temática que envolvia uma coisa meio que de terror. É só a gente lembrar de jogos tipo Castlevania, que trazia vários elementos clássicos do terror, como Drácula, lobisomem, esqueletos, zumbis e coisas do tipo assim. E também um outro jogo que vale a pena a gente lembrar é o Splatterhouse, jogo da SEGA, que tinha no Mega Drive e que eu assumo, eu morria de medo de Splatterhouse. Ah, uns anos atrás eu fui jogar Splatterhouse no meu PSP e eu fechei a porta do quarto. Fica um pouquinho assim de receio de um cara maluco com máscara de rock entrar no meu quarto. Mas foi na época do Playstation 1 que o estilo de jogo de terror ganhou uma super vertente, que fez muito sucesso na época, que foi o Survivor Horror. E é aqui que começa a nossa história. Eu me lembro muito bem que foi durante um fim de semana, na casa de uns amigos de família, que eu tive o meu primeiro contato com o Playstation 1. Eu tava lá bem tranquilo na casa, procurando o que fazer, quando de repente eu conheço um garoto que diz, cara, eu trouxe o meu Playstation 1. E sabe que jogo ele trouxe junto com o Playstation 1 dele? Nada mais, nada menos que... Respirant Evil 2 O que temos aqui? A hora da coisa que me disseram foi o seguinte... Cara, você tem uma arma e uma cidade forrada de zumbis. Te vira! Sabe o que foi que eu fiz? Bem, eu me virei. Eu só não lembro pra que lado que foi que eu me virei. E esse foi o primeiro jogo de Survivor Horror que eu joguei. Foi Resident Evil 2. E também foi o primeiro contato que eu tive com Resident Evil 2. A sensação foi impressionante. Tudo dava medo. A música dava medo. A ausência da música dava medo. A sensação claustrofóbica. E é claro, os sustos. Ok, Resident Evil 2 talvez não seja exatamente o maior jogo de toda a série Resident Evil. Mas o certo que eu vi comigo que é um jogo que trazia muitas inovações. Como por exemplo, você podia jogar com dois personagens. Que era a Claire ou o Leon. Em CDs separados. Isso numa época que o Playstation estava usando bastante. Nessa manha de dividir os jogos em dois CDs. Então em um CD você jogava com o Leon. Em um CD você jogava com a Claire. E depois eles se encontravam. Isso realmente era bem inovador. Uma coisa que enchia um pouco o saco em Resident Evil 2. E isso também tem no Resident Evil 1 e no 3. E se eu não me engano no Code Verônica. É aquela jogabilidade meio bizarra de você ter que... Como é que eu posso dizer? Cara, pra você andar, às vezes você tem que fazer baliza. Você não anda linearmente. Pra frente e pra trás. Mas você muitas vezes pra fugir de um zumbi tem que parar. Rodar em torno do seu próprio eixo. Pra virar de costas e fugir de um zumbi. Porque entre nós isso é meio lógico. Eles consertaram isso nas novas jogabilidades de Resident Evil a partir do 4. O que não quer dizer que seja uma jogabilidade perfeita. Não me vem me encher o saco. Mas tem as suas vantagens. Enfim. Foi um fim de semana de muitos sustos e apreensão. E eu acho que eu nem preciso falar pra vocês que eu não dormia esse fim de semana. É. Foda. Depois disso eu não parei mais. Existe alguma coisa em jogos de terror? Eu não sei como explicar. Você sabe que vai dar medo. Você sabe que vai tomar uns sustos. Mas você não quer parar de jogar. Depois de Resident Evil 2 eu fui atrás de Resident Evil 1. Depois eu joguei Resident Evil 3, Resident Evil 4. Que? Diga-lhes de passagem, na minha opinião de merda. Depois de Resident Evil 3, Resident Evil 4 é um dos melhores da série. Cara, tem zumbi falando espanhol, porra. Que carajo estás fazendo aqui? Lórgate, cabrón. Eu também passei por outros jogos do estilo de survival horror, como Alone in the Dark ou Silent Hill. Jogo esse que eu acho que merece um vídeo só pra ele. Vocês não acham, não? E você? Comenta aqui embaixo qual foi o primeiro survival horror que você jogou. Qual foi a sensação, os sustos que você levou. Você jogava sozinho? Jogava com galera? Isso é uma coisa muito legal de se falar. Algumas pessoas não conseguiam jogar Resident Evil sozinho. E esperavam pra jogar quando eu estivesse com mais um amigo ou dois. Comenta aqui embaixo qual foi a sua sensação. Qual foi o primeiro jogo. Vamos compartilhar essa história e bater um papo nos comentários desse vídeo. Beleza? E o volto do Spoken de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tá em meados aí do lançamento do Resident Evil HD Remake. Que eles refizeram o primeiro Resident Evil. Que diga-se de passagem, é o Resident Evil mais difícil que tem. Então se você já teve oportunidade de jogar, ou ainda não teve oportunidade de jogar. Eu espero que esse vídeo impulsione você a correr atrás desse Resident Evil novo. Desse HD Remake. Que vale muito a pena você ter a sua nostalgia. Lembrar desse primeiro jogo que era muito bom. E pra você que nunca jogou o primeiro Resident Evil. Porque não teve Playstation 1. Ou não tem condição de rodar em algum lugar. Cara, procura o jogo. Que ele realmente tá muito bacana. Parece que respeitou muito bem os fãs. E o primeiro jogo. Corre atrás. Quer ajudar o Gordinho a proliferar a palavra pelo Youtube? Cara, clica em gostei aqui embaixo. Provando que você gostou do vídeo. E compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos no Facebook. Nas fanpages, no grupo, coisa do tipo. Provando, falando assim. Cara, olha esse vídeo. Você jogou Resident Evil? E aí, eu joguei também. Olha como era legal. Compartilha no seu Facebook. E pros seus amigos que você acha que vai gostar. Na escola, no cursinho, no trabalho, na faculdade. Não importa. Compartilha com todo mundo. Lembrando que esse vídeo você também assiste no Game Hall. E em todos os nossos outros parceiros. Que os links estão aqui embaixo na descrição. Acesse-os e veja que além do Vlog do Smoke, existe conteúdo muito bacana nos nossos parceiros. E não se esqueça que o Vlog do Smoke é um oferecimento da Fábrica Nerd. Você quer camisetas nerds de games, séries, filmes, almofadas, como essa almofada do escudo do link que tem aqui atrás. Cara, você quer caneca? Você quer porta-celular ou coisa do tipo? Acesse fabricanerd.com.br. Faça a sua compra. E ao fim da compra, digite no campo de desconto a palavra Vlog do Smoke. Que você ganha 5% de desconto na sua compra. E você vai aí andar com umas camisetas legais, decorar a sua sala, beber o seu café numa caneca bacana. Vai por mim. A Fábrica Nerd é muito legal. Acesse e veja as novidades. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário contando qual foi o primeiro survival horror que você jogou. Dê um curtir nesse vídeo se você gostou e compartilhe com todos os seus amigos. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. E é isso aí. Acabou mais um Vlog do Smoke. Se você quiser assistir qual foi o vídeo que teve na semana passada, clica na telinha que tá aí no meio que tá passando um pedaço do vídeo e você vai ser jogado pra lá. E se você quiser se inscrever no canal pra receber todos os nossos vídeos, tem um botão aí embaixo. É só você clicar nesse botão que você se inscreve no canal, se torna um tabernetro de coração e curte essa coisa bonita que a gente faz aqui no canal. Beleza? Obrigado por assistir até aqui e um abraço. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.